Novena, a princesinha do céu, Santa Filomena, tracemos sobre nós o sinal da Santa Cruz, pois estamos todos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos iniciar esta novena com a oração inicial para todos os dias. Oremos. Salve, Rainha Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva. A vós suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Ei, após a divogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós vouveis. E depois deste desterro, nos mostrai no Jesus. Bendito fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, a doce e sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Ó gloriosa e Virgem e Marte, Santa Filomena, que do céu onde reinais, vos comprazeis em fazer cair sobre a terra benefícios sem contas. Eis-me aqui prostrado aos vossos pés, para implorar-vos socorro para as minhas necessidades, que tanto me afligem. Vós que sois tão poderosa junto a Jesus, como provam os inumeráveis prodígios, que se operam por toda a parte onde sois invocada e honrada. Alegro-me ao ver-vos tão grande, tão pura, tão santa, tão gloriosamente recompensada no céu e na terra. Atraída por vossos exemplos, a prática de sólidas virtudes, e cheio de esperança à vista das recompensas concedidas aos vossos merecimentos, eu me proponho de vos imitar pela fuga do pecado e pelo perfeito cumprimento dos mandamentos do Senhor. Ajudai-me, pois, ó grande e poderosa Santinha, nesta hora tão angustiante em que me encontro, alcançando-me a graça, e peço através dessa sua santa novena, e sobretudo uma pureza inviolável, uma fortaleza capaz de resistir a todas as tentações, uma generosidade de que não recuse nada a Deus, que não recuse nenhum sacrifício, e um amor forte, como a morte pela fé em Jesus Cristo. Uma grande devoção e amor à Maria Santíssima e ao Santo Padre, e ainda a graça de viver santamente a fé, para um dia estar contigo no céu, por toda a eternidade. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meditação para o nosso quinto dia Considerai que Santa Filomena sofreu o martírio por Jesus Cristo. Queriam arrebatar-lhe a fé, queriam fazer com que violasse os votos do seu batismo, induzi-la a seguir os exemplos dos idólatras e dos apostastas e que desejavam de vós, em tantas ocasiões, o demônio, o mundo, a carne e o vosso próprio coração, senão semelhante infidelidades? Estas se reduzem à ofensa a Deus. Não são talvez os bons temores que vos fazem faltar agora aos vossos deveres e atraírem a vossa fé? Ó Deus, que vergonha, que tibieza! Recuperai fielmente a coragem, vencei a algum respeito humano, dizei de quanto em quanto a vós mesmos. É melhor agradar a Deus do que aos homens. Oração final Saudação a Santa Filomena Saudamos-vos, ó Filomena, Virgem e Marte de Jesus Cristo, e peço-vos, orei a Deus pelos justos, para que se conservem em sua justiça e cresçam diariamente, de virtude em virtude. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Saúdo-vos, ó Filomena, Virgem e Marte de Jesus Cristo, e peço-vos, orei a Deus pelos sacerdotes, pelos pecadores, para que se convertam e vivam a vida de graça. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Saúdo-vos, ó Filomena, Virgem e Marte de Jesus Cristo, e peço-vos, orei a Deus pelos heréticos e infiéis, para que venham à verdadeira Igreja, e sirvam ao Senhor em Espírito e em verdade. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era, no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era, no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era, no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Oração final. Ó Deus, que entre os outros milagres do vosso poder, também ao sexo frágil, deste a vitória do martírio, concedei propício que nós, celebrando o natalício de Santa Filomena, vossa Virgem e Marte, pelos seus exemplos, cheguemos por ela a vós, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Deus, por todos os séculos dos séculos. Amém. Estivemos todos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém.